E aí galera, olha o casão aqui ó, tá aqui o trampo continua, esse canhão veio fazer trampo com os meninos aí, olha ele aí ó, os meninos tão limpando o chassi aí ó Esse trancão que vai entrar aqui ó, começou a passar o maçarico com o transporte velho Rancou a rampinha ali, a quinta roda pra dar um talento, suporte do Paralãs chegou, suporte do tanque, esse tanque velho aqui vai sair Um outro trezinho que eles tão fazendo o motor, que deu pau no motor, olha o Juninho lá, tirou a quinta roda, certo? E tá aí ó Velho casão, os meninos fazendo cilindros já que vai entrar, os novos, no lugar aquele dos grandes, original, a gente vai pôr tudo dentro do chassi Tá aí ó, olha o trampo aí ó, limpando o chassi, tirando aquele monte de fio, mangueira e tal Os meninos tão dando grau Aí o oixinho de ônibus aí, olha como que ele tá aí ó Você viu aquele dia, tem um vídeo aí que eu vou postar pra vocês ele funcionando aí, que a gente tirou de lá do tempo Trouxe ele aqui pro barracão né E tá aí ó, ele casão aí Daquele jeito Peço que vocês mandem aí Essas perguntas, o que vocês acham aí, e dão umas ideias pra gente fazer também nele aí ó Ó o construtor lá ó Ó o Juninho ali ó Ele é o irmão dele que faz essa desordem aí ó Aí vai Mais pra frente a gente posta mais coisa aí Do bichão aí que ele tá Processo de De adaptação aí Olha lá Ficou bom a altura né O bichinho aí Olha lá Malha aqui mais de longe E é isso aí Ó o Juninho lá ó Dando grau na piscina aí É isso aí garoto Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Vamos fazer esse canal crescer aí Pra dar uma força pro cowboy aí Pra pôr ele casão pra rodar aí ó Beleza? Tchau obrigado